Fala Vaqueira Aman, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje irei falar um pouco do Vaqueiro Giovanni Almeida Ele que vem aí fazendo grandes apresentações, né? Aí no campeonato portal E o Vaqueiro Giovanni Almeida, ele que vem aí na liderança, né? Vem com 365 pontos É uma grande soma aí de pontos, né? O Vaqueiro João Vítio que vem aí na segunda colocação com 290 E é uma grande diferença, né? Do Giovanni para o João Vítio Da pontuação E o Vaqueiro Giovanni Almeida vem aí montando grandes animais, né? Ele vem aí se destacando muito Com o cavalo Rei Big Doppler, representando aí o grupo Bride E também vem montando o cavalo Letty Apolo Silva Representando aí o Rancho Cavaleiro E o Giovanni Almeida, ele vem aí com tudo E a segunda etapa, né? Do campeonato portal Começará lá em Sousa, na Paraíba E com certeza será aí Grandes apresentações E o Giovanni Almeida irá fazer, né? Montando esses dois grandes animais E com certeza ele será aí novamente o campeão brasileiro De 2023 Ele vem aí com tudo, né? Aí nas vaquejadas Fazendo grandes apresentações E vem também se destacando muito Com esses dois animais E aí E aí Tchau, tchau.